O protesto aqui no trevo de Iguaraçu, o povo não aguenta mais a situação das rodovias da nossa região. Tá feio, hein? Tem que fazer uma operação de emergência. Sandro Ivanovski esteve no local ouvindo o povo, coloca a reportagem no ar. A viagem parou no meio do caminho. O bloqueio, logo ali na frente, era um protesto contra as péssimas condições das estradas na região noroeste do estado. De Atalaia pra Flórida, de Flórida pra Lobato, de Lobato pra Santa Fé, de Lobato pra Colorado, a região de Centenário lá que a gente vê falar muito que tá precário, de Colorado pra Itaguajé. Então são várias estradas péssimas, em condições péssimas pra tá transitando. Dá pra dizer qual que tá em pior condição? Eu não passei até esses dias a situação do DR, colocando terra com cimento, jogando terra com cimento nos buracos. Não tem cabimento, né? Mas a situação de Lobato pra Colorado, eu acho que é uma das piores. A manifestação foi organizada por moradores de várias cidades, junto com a Igreja Católica. Na carona desse alerta da falta de conservação, veio o pedido para que a recuperação do asfalto comece imediatamente. A intenção é sensibilizar o governo do estado. Nós recebemos diversas respostas em relação à situação precária das nossas rodovias, mas não foram respostas convincentes, né? O governo alega problema de licitação, problema de judicialização com as empreiteiras, mas nós precisamos que o governo do estado tome medidas emergenciais, porque a situação é precária, as pessoas estão colocando em risco as suas vidas, né? As PRs que ligam aqui o interior do estado, Flórida, Ângulo, Atalaia, Santa Fé, Guaraci, Colorado, Itaguajé, estão todas comprometidas. Na semana passada, nós mostramos a situação de uma dessas rodovias, o trecho de 25 quilômetros entre Itaguajé e Colorado. Lá, a buraqueira tomou conta das pistas. Uma situação perigosa que os motoristas também protestaram, fechando a rodovia. Hoje, o tráfego parou em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual em Iguaraçu. Os policiais acompanharam o protesto. O protesto foi organizado entre duas rodovias, a PR-317 e a PR-218. Por isso, para todo lado, onde a gente olha, tem carro parado e motorista esperando para seguir viagem. Alguns motoristas não quiseram aguardar e deram meia volta, mas a maioria apoiou o bloqueio. Deus me livre, tinha que ter já feito isso aí antes. Tinha que ter feito antes. Qual que é a situação da rodovia aqui? Horrível. Buraco, só buraco. Dá para montar um pesqueiro aí nessa rodovia. O Danilo mora em Maringá e todos os dias passa por essas estradas que estão detonadas. Ele já teve muito prejuízo por conta de estragos no carro e não vê a hora de dirigir sem cair num buraco. E essa rodovia é realmente muito perigosa. Uma vergonha. Muito buraco, sem sinalização, sem nenhuma infraestrutura que garante segurança dos motoristas. Depois de 40 minutos, a manifestação terminou e o tráfego foi liberado. Falta de conservação veio pedido para que a recuperação do asfalto comece imediatamente. A intenção é sensibilizar o governo do estado. Nós recebemos diversas respostas em relação à situação precária das nossas rodovias, mas não foram respostas convincentes. O governo alega problema de licitação, problema de judicialização com as empreiteiras, mas nós precisamos que o governo do estado tome medidas emergenciais, porque a situação é precária, as pessoas estão colocando em risco as suas vidas, né? As PRs que ligam aqui o interior do estado, Flórida, Ângua, Atalaia, Santa Fé, Guaraci, Colorado, Itaguajé, estão todas comprometidas. Na semana passada, nós mostramos a situação de uma dessas rodovias. O trecho de 25 quilômetros entre Itaguajé e Colorado. Lá, a buraqueira tomou conta das pistas, uma situação perigosa que os motoristas também protestaram, fechando a rodovia. Hoje, o tráfego parou em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual em Iguaraçu. Os policiais acompanharam o protesto. O protesto foi organizado entre duas rodovias, a PR-317 e a PR-218. Por isso, pra todo lado, onde a gente olha, tem carro parado e motorista esperando pra seguir. Viagem. Alguns motoristas não quiseram aguardar e deram meia volta, mas a maioria apoiou o bloqueio. Deus me livre, tinha que ter já feito isso aí antes. Tinha que ter feito antes. Qual que é a situação da rodovia aqui? Horrível. Buraco, só buraco. Dá pra montar um pesqueiro aí nessa rodovia. O Danilo mora em Maringá e todos os dias passa por essas estradas que estão detonadas. Ele já teve muito prejuízo por conta de estragos no carro. E não vê a hora de dirigir sem cair num buraco. E essa rodovia é realmente muito perigosa. Uma vergonha. Muito buraco, sem sinalização, sem nenhuma infraestrutura que garante segurança dos motoristas. Depois de 40 minutos, a manifestação terminou e o tráfego foi liberado.